Salve, salve rapaziada, por aqui Ex Câmbio Negro, passando para convidá-los no próximo sábado, dia 15 de fevereiro, lá no FONIC, aqui no Distrito Federal, Mercadinho do Natinho, das 14 às 18 horas, a gente vai estar fazendo uma tarde de autógrafo, trocar ideia com a galera, tirar foto, leve seus vinis, leve seus CDs, DVD, vamos lá, quem não conhece a banda, conhecer a nova formação da banda, e vamos aproveitar também e fazer o lançamento da nova coleção de camisetas do Câmbio Negro, serão várias estampas aí, 4, 5 estampas diferentes, cores variadas, aceita cartão lá no Mercadinho do Natinho, cada camiseta ao preço de R$ 60,00, levando duas camisetas você ganha um mini pôster da banda, teremos também modelos femininos, e os tamanhos nós temos PMG, GG e o número 1, que é o extra grande, então, aguardo vocês, teremos grafite com Guga Baigon, com Snoopy, vários grafiteiros amigos, e nos toca disso, fazendo som para rapaziada, DJ Beatles e DJ RCD, então o convite está feito, aguardo vocês, sábado, 15 do 2, das 14 às 18, no CONIC, Mercadinho do Natinho, um abraço, espero vocês lá.